E aí e mais pra frente aqui mais pra frente ali ó ó opa Opa bateu em algo já aí nossa dentro de um plástico e olha isso gente olha pessoal parece que tá prevendo alguma coisa não quer chegar aqui perto olha gente ela não quer chegar perto o que que tem aí Pepita gente o bichinho é inteligente né o bicho é sensitivo né vamos ver o que que tem aqui pra ela não querer chegar perto pela licença gente do céu que que é isso nossa gente que que é isso pessoal o senhor amado que que é isso gente que coisa sinistra em pessoal olha aí gente saiu arrumar a câmera aqui que é isso gente gente do céu olha olha isso olha isso gente caramba pessoal e fala pessoal tudo bem com vocês estamos aí para mais um vídeo para vocês pessoal e olha quem que veio com a gente nova integrante no canal aí se apresenta para eles aí Pandora então pessoal isso aqui é Pandora filha da Pepita então vamos trazer ela para ela tá ensinando caçar tesoura com a gente então vamos soltar lá no chão que ela não gosta de ficar muito no colo né né Pandora você gosta de andar correndo né né então pessoal a gente tá aqui no antigo acampamento cigano então o que que acontece aqui nesse local gente esse local que era um era um local do acampamento cigano há muitos anos atrás aí e depois que esses ciganos foram embora daqui o local ficou muito mal assombrado não sei dizer o que que aconteceu aqui se aconteceu alguma coisa terrível aí com eles alguma morte alguma coisa assim não sei dizer se eles fizeram algum ritual aqui no local não sei pessoal sei que o local ficou muito mal assombrado que quem passa aqui acaba vendo muita assombração então estamos com o nosso detector de metais aí vamos fazer uma investigação no local para ver que a gente consegue encontrar e ver se encontra alguma peça dos ciganos aí alguma ferramenta alguma sei lá alguma coisa deles aí pessoal e vamos ver se seu local é mal assombrado mesmo ou não então eu posso contar com o like no começo do vídeo e já deixa aquele like lá para fortalecer o canal aí então pessoal sem mais delongas partiu para o vídeo partiu para investigação o pessoal primeiro sinalzinho do dia e vamos ver o que que é opa aparecendo algo aqui já opa olha aí gente olha aí pessoal parece uma correntinha eu vou limpar aqui esqueci de trazer uma escovinha hoje já saí meio na correria hoje aí olha aí pessoal uma correntinha deixa eu passar aqui atrás para mostrar bem para vocês aí uma correntinha e provavelmente era era dos ciganos aí gente então a primeira achadinha do dia aí e vai deixando aquele lá aqui olha para a próxima vou tapar o buraco ali e bora para a próxima e mais um sinalzinho aí gente o sinal bem forte e aqui vamos ver o que é engenho vamos ver se saiu para o sinal hein opa parece que saiu gente parece que saiu vamos virar o caminhão para lá um pouquinho saiu gente tá aqui vamos pegar nosso pinpointer vingou opa tá aqui pandora pandora cadê você vem aqui eu medo dela se sumir muito longe no mato ela muito novinha ainda e a pepita saiu bem louca se sumiu e tem alguma coisa aqui então eu tenho medo da pandora e junto com a pepita olá é uma coisa aqui gente opa olha aí gente tá aparecendo já eu vim aqui atrás da câmera olha aí gente guardar o pinpointer o que que é isso gente olha uma peça dourada aqui pessoal olha aí olha gente uma peça dourada deixa eu limpar aqui olha gente que peça linda será que é ouro gente será que é ouro os ciganos tinham muito ouro hein gente provavelmente deu sinal bom ali no detector gente então provavelmente isso aqui pode ser ouro hein gente olha aí mais uma vez um detalhe pra vocês aí deixa nos comentários o que pode ser essa peça que pode ser algum fecho de cinto alguma coisa assim mas provavelmente isso aqui é uma pecinha de ouro hein gente vamos ver se não tem mais nada aí ficou nada pra trás não tem mais nada então vamos tapar o buraco aí e bora pra próxima então gente mais um sinal pro emissor aí tem um sinal alto aí vamos vamos ver o que que é hein gente ele saiu saiu gente vamos ligar o seu pinpointer valentíssimo tá pra cá mesmo deixa eu virar a câmera um pouquinho mais pra cá opa opa olha aí gente deixa eu guardar o pinpointer olha aí gente o que que é isso deixa eu vir aqui atrás olha aí pessoal olha aí pessoal olha isso gente olha isso que coisa magnífica será que é o que eu tô pensando eu acho que é hein gente opa opa olha aí pessoal olha aí gente que peça magnífica que peça magnífica um anel gente uma aliança será que é ouro hein gente será que é ouro toda a licença lembrando que estamos aqui no local com todo o respeito diz que não é bom colocar a aliança dos outros no dedo né gente eu coloquei mas só que eu tô de luva então então não dá contato com a pele então não dá nada coloquei aqui pra limpar mas olha olha que peça magnífica vamos mostrar direitinho pra vocês aí olha aí gente sensacional hein não tô vendo marcação aqui dentro mas provavelmente pode ser uma prata banhada a ouro gente porque por dentro tá mais branquinho por fora tá dourada pra ver que é uma peça banhada então provavelmente isso aqui é uma aliança de prata banhada a ouro olha aí gente mais uma mais uma peça dos ciganos aí já vai sentando o dedão no like aí pra ajudar a gente mais um achado top pra vocês aí show de bola vamos ver se não tem mais nada aqui tem mais nada vamos tapar o buraco aí gente vamos tapar o buraco e bora pra próxima nossa gente olha aqui que tocos bonitos aí gente olha esse tocão aí coisa mais linda esses locais aí sempre é promissor vamos deixar o detector aí vamos mostrar bem pra vocês aí olha aqui esse toco antigo aí gente provavelmente você queira uma árvore bem antiga aí eles cortaram pra fazer madeira não sei o que ó dá pra ver que tá cortado ali caiu aqui pra baixo olha o mesmo tronco muito bonito hein gente olha isso olha a flor nossa pessoal o que que é isso lá dentro nossa gente que susto caramba pessoal até peço desculpa pra vocês mas tomei um susto muito grande caramba gente o que que é isso lá dentro toda licença lembrando que estamos aqui com todo respeito gente do céu o que que é isso nossa gente o que que é isso pessoal senhor amado o que que é isso gente que coisa sinistra hein pessoal vou dar licença não queremos afrontar ninguém estamos aqui com respeito olha gente fui mostrar a bromélia aqui bonita pra vocês e tomei o maior susto o que que é isso aí dentro gente senhor amado deixa nos comentários aí pessoal o que que pode ser isso aí senhor será que é algum tipo de ritual alguma coisa que os ciganos fizeram aqui gente não sei não sei o que que é só to dando uma suposição fica nos comentários aí que coisa feia parece uma essa terrestre gente olha parece um alienígena olha os dois olhões dois olhos e tipo dois chifrão lá pra trás que coisa feia gente credo nossa gente até arrepiei aqui agora estamos aqui com todo respeito não queremos afrontar ninguém vamos vamos pegar nosso detector e gente vamos vamos fazer a investigação ver se não tem nada em volta desse estoco aí gente o que que é isso gente então gente já coloquei a câmera no tripé aqui vamos vamos pegar o detector aí gente e vamos dar uma investigada em volta aí desse estoco sinistro aí gente o que que é isso aí dentro esse não tem nada aí gente pode dar uma preferência da pá vou dar licença ali dentro não tá dando sinal gente vamos ver aqui em volta ele chegar bem aí em volta local ruim de detectar e muito mato olha aí gente uma pena gente olha isso se eu não tô enganado isso aqui é uma pena de corvo olha aí pessoal mais um achado sinistro aí uma pena de corvo gente corvo é um animal que retrata retrata a morte né toda licença olha pra cá gente tem mais um toco mais um toco caído ali achei interessante também olha aí deixa eu trazer a câmera mais perto pra mostrar pra vocês aí vamos pegar na mão que fica melhor né gente assim acompanha gente mas isso é muito sinistro olha aí gente mais um tocão opa opa olha gente tá dando sinal aqui dentro do toco gente o que que tem aí caramba dando sinal ali dentro deixa eu pegar a pazinha ó tá aqui dando sinal dentro do toco olha aí gente tô dando licença bem fofo hein mas cuidado gente perigoso ter cobra escorpião alguma coisa assim né vamos ver se não saiu já alguma coisa tá mais pra frente aqui tá mais pra frente ali gente vou pegar pá opa opa bateu em algo já gente bateu em algo aqui já olha aí bateu em algo olha aí gente o que que é isso tô dando licença parece um plástico saiu gente o que que é isso o que que é isso gente olha isso gente caramba olha aí amarrado nossa um elástico velho deixa eu arrebentar aqui o que que é isso gente gente toda licença vamos sair aqui do lado vamos sair aqui do lado gente deixa eu colocar a câmera colocar a câmera aqui pra ficar melhor pra mostrar pra vocês aí gente o que que é isso olha aí nossa dentro de um plástico olha isso gente caramba olha aí pessoal nossa deixa eu vir aqui atrás da câmera pra mostrar pra vocês olha isso gente caramba olha isso olha aí pessoal nossa mãe olha aí pessoal caramba duas facas deixa eu mostrar essa aqui primeiro toda licença olha aí gente olha que coisa magnífica olha que coisa magnífica deixa eu mostrar aqui caramba gente olha essa faca caramba caramba com certeza isso aqui é de cigano gente olha aqui o formato dessa faca aqui isso aqui é faca de cigano gente olha aí com toda certeza isso aqui é faca de cigano vamos ver a outra vamos ver a outra olha aí gente nossa olha esse cabo aqui gente nossa mãe olha isso gente olha que sensacional olha esse cabo gente do céu isso aqui eu sei do que que é isso aqui é feito de rabo de tatu gente olha aí é uma faca de rabo de tatu nossa mãe imagina quantos anos está isso aqui gente caramba gente então isso aqui na época lá pessoal muitos anos atrás ali eles caçavam com certeza eles caçavam para se alimentar aqui então isso aqui é feito de rabo de tatu eu sei porque eu vi uma do meu falecido avô ele tinha uma parecida com essa aqui gente há muitos anos que já era do do seu pai do meu bisavô ele tinha uma faca parecida assim com era de rabo de tatu mas essa aqui é diferente essa aqui é bem mais bonita gente olha o formato dela sensacional pessoal olha isso duas facas aí resgatamos duas facas dos ciganos aí gente caramba nossa pessoal tem uma sensação ruim aqui quero pedir desculpa a vocês mas olha aqui não sei se vai pegar sem olho arrepiai aqui gente uma sensação ruim nossa com a mão suando gente nossa até vou tirar a luva nossa está suando sensação ruim gente estamos aqui com todo respeito caramba gente que sensação ruim de pegar essas facas na mão eu já ouvi falar gente que quando o armamento matou alguma pessoa alguma coisa assim quando passa na mão da outra pessoa a pessoa começa a passar mal suar não sei dizem isso não vou dizer que é certeza mas ficou bem estranho isso aqui na minha mão agora está dando uma sensação ruim apesar de ser umas peças muito bonita está dando uma sensação bem estranha vamos ver se não tem mais coisa lá gente dá um tempinho aqui vou dar uma parada respirar, tomar uma água logo a gente volta beleza pessoal não estou me sentindo bem até depois então gente eu dei deu um tempinho aqui pra se recuperar ali gente senti algo muito muito ruim muito pesado alguma coisa como se estivesse me atacando ali gente alguma coisa tipo eu queria me sufocar tipo eu queria me tirar nem sei explicar pra vocês um sentimento muito ruim então eu dei um tempinho aqui tomei uma aguinha aqui gente já estou melhor vamos retornar lá ver se não tem mais coisa lá gente aquela caveira lá dentro me chamou a atenção um negócio muito cabuloso muito estranho eu estou com medo que seja tipo algum ritual alguma coisa assim não sei se cigano faz ritual não quero pedir perdão aí se alguém que souber ser perito do assunto aí alguém saiba eu não sei eu estou fazendo suposições aqui só gente mas eu achei muito esquisito muito esquisito mesmo mas vamos tomar mais um ar aqui a gente já retorna com o vídeo pra vocês aí beleza então gente vamos vamos retornar aí a investigação já me recuperei aí vamos ver se não tem mais nada aí olha aqui que negócio sinistro aí dentro nunca vi um negócio desse opa olha aí gente dando sinal aqui dando sinal aqui vem Pepita vem vem Pepita aqui vem vem tá sentindo alguma coisa Pepita vem aqui olha pessoal ela parece que está prevendo alguma coisa ela não quer chegar aqui perto vem Pepita vem olha gente ela não quer chegar perto o que que tem aí Pepita gente o bichinho é inteligente né o bicho é sensitivo né vamos ver o que que tem aqui pra ela não querer chegar perto pela licença essa câmera está filmando tá filmando a Pepita não quis chegar aqui perto saiu tá aqui ainda gente não saiu gente não é legal ficar perto desse negócio aí não não é legal gente muito estranho muito estranho vamos ver tá aqui ainda gente tá bom de cavar aqui por sorte tá uma terra mais mais fofa saiu opa parou o sinal aí gente será que saiu gente saiu saiu deixa eu ver se está pegando bem na câmera ali saiu gente vamos arrumar bem aqui vamos pegar nosso pinpointer agora então pra localizar deixa eu ver tá aqui gente saiu tem alguma coisa aí boa com licença olha aí gente saiu deixa eu arrumar a câmera aqui que é isso gente deixa eu vir aqui atrás da câmera pra mostrar bem pra vocês pra mim ver também como que tá ficando o que 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 é isso gente o que que é isso gente o que 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 é isso olha aí brasileira brasileira de cartuchos brasileira companhia brasileiras de cartucho o que que é isso gente isso aqui é uma coisa de olha aí pessoal gente tá aparecendo algo aqui dentro olha aí gente tá aparecendo algo aqui dentro nossa não vai ser fácil abriu gente do céu olha isso olha isso gente caramba pessoal olha aí gente do céu olha isso caramba gente olha isso deixa eu deixar a caixinha no chão gente olha isso olha essa moeda aqui deixa eu passar aqui pra trás gente do céu uma moeda de ouro caramba pessoal olha isso gente que coisa magnífica olha isso germany olha a moeda da alemanha tá escrito germany aqui ó gente olha aí germany berlim mun aqui não consigo ler gente tá em alemão que fica difícil pra mim mas olha berlim berlim dom germany tá escrito aqui olha vocês vão conseguir ver gente deixa eu mostrar bem pra vocês mas gente que moeda linda vamos ver os outros artefatos aqui as outras coisas olha aí mais uma moeda essa aqui de réis gente será que é uma moeda de prata isso aqui pessoal essa aqui é brasileira república dos estados unidos do brasil dois mil réis olha a pepita tá brincando com a pandora lá embaixo dois mil réis mil novecentos e vinte e quatro cê tá de brincadeira olha que peça magnífica isso aqui é prata gente com certeza é prata isso aqui gente até agora uma moeda de prata e uma de ouro hein gente olha aí isso aqui é prata com certeza gente com certeza isso aqui da época que eles faziam moeda de prata gente dois mil réis república dos estados unidos do brasil gente que moeda linda e olha isso aqui também gente cara agora arrepiei gente gente agora arrepiei parece duas alianças aqui por que que teria duas alianças aqui enterradas gente de quem que era isso será que era de algum casal alguma coisa assim gente deixa eu passar aqui pra trás eu vou mostrar pra vocês pra mim ver como que tá ficando na câmera olha essa aliança aqui que peça magnífica provavelmente provavelmente é ouro gente com diamantes aqui em cima olha que joia magnífica com certeza isso aqui é ouro com diamante que é os a Pepita me assustou aqui Pepita nossa deu um susto é que os ciganos tinham muitas joias né gente então não é bijuteria isso aqui não sendo de cigano jamais seria bijuteria e isso aqui provavelmente é ouro também olha uma aliança duas alianças aqui pode ser tipo um anel de compromisso isso aqui ou é uma aliança né gente olha tá crivado de diamantes aqui e outra aliança aqui provavelmente duas peças de ouro gente do céu que coisa magnífica vamos deixar aqui atrás vamos pegar a caixinha então gente esse aqui eu tô achando que era tipo uma caixinha de espuleta alguma coisa assim que eles guardaram aqui dentro então vamos deixar aqui dentro vamos fechar aqui e vamos ver se não tem mais nada vamos deixar junto com as facas aqui e vamos ver se não tem não deixamos nada pra trás aqui não tem mais sinal aqui atrás aqui em cima é gente acabou o sinal vamos tapar o buraco vamos tapar o buraco mas vamos deixa eu desligar o detector aqui quero mostrar pra vocês negócio sinistro por que que tem isso aqui vocês deixem nos comentários o que que é isso por que que eles colocaram isso aqui dentro que coisa mais feia será que eu mexo nisso será que eu mexo acho que eu vou pegar pra mostrar pra vocês com toda licença vamos ver se não tem cobra gente é muito perigoso vai levar a mão alguma cobra pega com toda licença estamos aqui com todo respeito gente que peça horrível que que é isso gente olha aí que coisa macabra parece um alienígena parece um alienígena parece um alienígena ou algum tipo de uma máscara deixa eu virar aqui pra vocês verem olha aí é tipo uma máscara gente sei lá que coisa feia hein gente deixa eu deixar aqui do lado junto com os achados que caveira horrível gente olha aí os achados vamos garantir se não tem mais nada mesmo lá dentro tem mais dois ossos lá não vou mexer não tem mais nada gente bora pra próxima então pessoal estamos encerrando o nosso vídeo aqui hoje vamos com os achados do dia aí pra vocês então lembrando a gente está num acampamento cigano muito antigo aí e depois que esses ciganos foram embora daqui o local ficou muito mal assombrado então pessoal encontramos bastante coisa aí um local muito sinistro aí gente vamos mostrar os achados pra vocês agora então gente aqui no meu bolso aqui tá guardado os primeiros achados do dia aí vamos tirar aqui pra mostrar pra vocês primeiramente deixa eu passar aqui atrás da câmera primeiramente essa correntinha aqui gente a gente acabou encontrando uma corrente aqui uma correntinha e daí depois encontramos essa peça aqui dourada pode ser um fecho de cinto alguma coisa assim provavelmente seja ouro e uma aliança aqui gente encontramos uma aliança dourada aqui e é prata no meio então provavelmente ela é prata banhado a ouro então esses nossos primeiros achados aí do dia e daí depois gente a gente viu esses tocão aqui muito interessante esses tocos aí a gente veio pra cá e a gente acabou encontrando dentro do toco que tava dentro desse plástico duas facas aqui duas facas aqui com certeza era a faca dos ciganos pelo modelo aqui olha o modelo gente com certeza isso aqui é peça cigana hein gente tava bem emboladinho no plástico ele tava bem conservadinho gente nem ferrujar não ferrujou ficou bem conservado ali dentro do toco não entrou umidade gente então olha que coisa linda pessoal duas facas aí provavelmente com certeza dois ciganos e o mais interessante do dia aqui é essa caixinha aqui gente tipo uma latinha de espoleta aqui muito antigo muito muito antigo aqui ó tá escrito aqui atrás deixa eu ver companhia brasileira de cartuchos e olha o que que tinha dentro aqui gente olha a surpresa olha a surpresa gente então duas moedas aí pessoal e duas alianças uma moeda que com certeza isso aqui é ouro gente uma moeda alemã olha aí escrito Germany Berlin olha aqui atrás muito muito bonita muito interessante e uma moeda de dois mil réis de prata aqui gente isso aqui é prata com certeza dois mil réis de 1924 aqui de prata e duas alianças aí pessoal o porquê dessas alianças aí eu não sei será que era alguma coisa de um casal aí alguma coisa assim que não deu certo não sei olha essa aqui é de ouro com certeza é ouro crivada de diamantes aqui gente coisa mais linda e uma aliança dourada lisa aqui de ouro então pessoal seria isso aqui local muito sinistro e acabei até passando mal ali pessoal a energia muito pesada aí muito pesada mesmo e olha aqui por fim vamos mostrar pra vocês esse osso aqui muito esquisito estava lá dentro não sei se eu devia ter pegado ou não mas uma peça muito cabulosa a gente estava lá dentro do tocão eu até vou levar lá vou deixar de volta vamos deixar aqui de volta vamos colocar lá dentro não quero não quero deixar mexido nisso aqui não então pessoal olha aí estava assim aqui dentro olha aqui tomei o maior susto disso aqui estão deixando nos comentários o que podia ter sido isso então pessoal seria isso o nosso vídeo de hoje quem está chegando agora no canal não é inscrito se inscreve no canal deixa aquele like para fortalecer o canal e não esquece de ativar o sininho de notificações para sempre quando a gente lançar um vídeo novo e você está recebendo em primeira mão então seria isso pessoal nosso vídeo aqui hoje no antigo acampamento dos ciganos assombrados nosso vídeo o 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.